Eu vou cantando O pai dela não consente nós casar Eu já mandei construir nossa casinha Nossa mobília hoje mesmo eu vou comprar Eu vou chegar onde ela está nesse momento Vem direitinho com o pai dela eu vou falar O que você quer aqui? Sou Prachede, eu vim aqui pra resolver meu casamento com a Luciana Não aceito você casar com a minha filha Sou Prachede, eu quero que o senhor compreenda Eu tenho condições, já mandei construir a casinha e comprei a mobília E sua esposa Dona Amaral que estão de acordo, ela com seus filhos Porque ele sabe que nós se amamos de verdade Não adianta você insistir Enquanto vida eu tiver minha filha não casa com playboy Suma daqui Papai, não faça isso com o Cráudio Vai deitar Virei meu carro a 130 na estrada Em minha casa em pouco tempo eu cheguei Fui à igreja e expliquei para o vigário Pra minha sogra na hora telefonei Alô, quem está falando? Dona Amaral, aqui é o Cráudio Olha, eu estou aqui na igreja com o padre Alexandre E expliquei toda a situação para ele Ele faz o casamento meu com a Luciana Com o consentimento da senhora Será que dá para a senhora sair com a Luciana e os meninos? Se eu sou Prachede ver? Cráudio, depois das onze o Prachede ronca que dá medo Você me espera na segunda esquina às duas horas, ok? Luciana, chama os meninos de uma hora Seu pai está dormindo Às cinco horas quando o Prachede acordou Naquela casa não existia ninguém Desesperado chamava sua família Seu familiar já estava muito além Nesse momento foi chegando o seu vizinho Muito contente veio trazendo um recado Pedindo a ele conformar com o destino Que os meninos nesta hora estão casados Pedindo a ele conformar com o destino Que os meninos nesta hora estão casados